Uma quadrilha foi presa em Palhoça por tentar vender um carro roubado pela internet. Os malandros se deram mal. A Dani Secon vem ao vivo para atualizar essas informações. Conta mais, Dani. Oi, Polito. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Quero que você, de casa, imagine comigo essa situação. O seu carro acaba sendo roubado. Depois, alguns dias depois desse caso, você entra no marketplace do Facebook, na internet, e acaba descobrindo que estão tentando vender ele. E outras pessoas estão vendendo o seu próprio carro, que foi roubado dias atrás. Foi mais ou menos isso que aconteceu com um homem aí de Curitiba, no Paraná, que acabou descobrindo que essa quadrilha de Palhoça estava tentando vender o veículo dele, que foi roubado, na internet. Ele procurou a polícia, né, já depois de ter sido furtado, roubado, aí teve o carro roubado no Paraná. Depois, ele abriu a internet e descobriu que o carro, as fotos desse carro, estavam lá disponíveis para venda. A partir daí, ele procurou a polícia de Santa Catarina e acionou a investigação, que acabou descobrindo que, de fato, esse carro que tinha sido roubado no Paraná, veio aqui para Palhoça, na Grande Florianópolis, e estava sendo vendido na internet. Um caso até parecido com um filme, né? Pois é, a polícia começou as investigações, acabou encontrando esse carro na Grande Florianópolis, na cidade de Palhoça mesmo. No centro da cidade, ele foi apreendido ontem, esse carro, junto com três pessoas que formavam essa quadrilha, que acabou receptando o carro lá em Curitiba e trazendo para cá para tentar vender por aqui, como se fossem os donos desse veículo. De acordo com a polícia, três homens, então, foram presos, suspeitos por esse crime, vão ser investigados, né, pelo crime de receptação. O carro já possui uma ordem judicial da Justiça do Paraná para ser devolvido ao dono, assim que fosse encontrado, por isso, logo depois que foi apreendido o veículo, passou por toda a parte de vistoria, foi encaminhado corretinho, conforme a Justiça, e devolvido para o dono lá de Curitiba, enquanto os três bandidos que foram presos em flagrante aqui na Grande Florianópolis devem responder aí por receptação, de acordo com a Justiça aqui de Santa Catarina. Um caso bem maluco, né, e que movimentou o cenário policial aqui na Grande Florianópolis. Falando sobre isso, a gente teve também uma prisão agora aqui na capital por posse e tráfico de drogas. Um homem estava sendo investigado já há cerca de três meses pela Polícia Civil aqui de Florianópolis. Ele era suspeito de integrar um esquema aí de tráfico de drogas. Ele foi preso durante uma operação conjunta na terça-feira no bairro Ratones, norte da ilha. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência dele e também um mandado de prisão preventiva contra esse homem. Toda essa operação contou com o auxílio de cães farejadores que encontraram, inclusive, na casa do homem preso, uma balança de precisão, uma quantidade de cocaína, maconha e comprimidos de êxtase. As investigações, segundo a polícia, vão continuar porque novas prisões podem ser feitas, já que ele era suspeito de integrar um esquema de tráfico de drogas. A gente continua acompanhando esses casos. Polita, eu volto contigo.